E como era esperado, o melhor filme internacional foi Drunk, o dinamarquês Drunk, mais uma rodada sobre quatro amigos que decidem testar a teoria que diz que nós nascemos com um déficit de 0,05% de álcool no sangue e que pra vida ser suportável é preciso atingir essa marca, zerar isso aí e se manter ali ó, sempre meio alegre. Como é meu caso. O que é o caso de João Zouro? A gente acha que o Brasil nos obriga a beber, mas pelo jeito a Dinamarca também, né? Que ferramentas você usa pra escapar da realidade? Quando que a fuga nos salva e quando que destrói a vida? Vem que tem na hashtag Papo de Segunda no GNT. Cara, eu vou aproveitar pra falar uma tese que eu tenho sobre álcool e drogas. Eu acho que eles vão falar uma coisa assim, rapaz, você viu o Flamengo? É, vou aproveitar pra vender meu uno. Essa tem a ver com, eu tava querendo falar isso desde aquele programa que o Cidato veio aqui, o Cidato falou outras coisas e me derrubou. Mas é o seguinte, eu acho que tem duas famílias de drogas. Umas que são as drogas que eu chamo de drogas da realidade, tá? O que que são as drogas da realidade? A realidade é o regime em que a gente vive, assim, é um regime que controla os nossos desejos. Então, muitas das coisas que a gente deseja, a gente não pode realizar. Tirando o João, né? A maioria das pessoas não mete um pijama desse. É, é, é. O que que eu vou fazer? Você não sabe o que eu fiz nesse sábado. Eu preferia não saber. Tô brincando. Então, as drogas da realidade são aquelas a que a gente recorre pra como quem afrouxa um pouco o nó da gravata da realidade. Então, a gente usa as chamadas drogas da realidade para escapar na realidade, tá? Agora, tem uma outra família de drogas, que são as drogas que eu chamo de drogas do real. O real, pra psicanálise lacaniana, não tem nada a ver com a realidade. A realidade é o mundo humano. A realidade é o mundo que os humanos construíram. É o mundo da linguagem, é o mundo do simbólico, é o mundo da cultura. Isso tudo é a realidade, é um acordo coletivo de que todo mundo participa. Isso é a realidade. Da perspectiva da realidade, isso aqui, sobre o que eu estou sentado, é uma cadeira. É um objeto que tem a função de acomodar o meu corpo e que tem um design, que, por sua vez, participa da história do design. Tudo isso aqui, o modo como a gente vê essa cadeira, é o mundo humano, é a realidade. O que é o real? O real é como um urso olharia pra essa cadeira. Um urso não vê essa cadeira. Um urso vê... Um troço. Um troço. Um troço é o mais próximo que a gente pode nomear o real, porque rigorosamente não dá nem pra nomear. Porque o real é aquilo que não tem nome. É aquilo antes da nomeação. Não antes historicamente, antes humanamente. É o que não é. É o que não é. O que não tem conceito. O que não é humano. É antes do simbólico, antes da linguagem. Isso é o real. Quais são as drogas do real? As drogas do real são aquelas que a gente toma não pra ter uma experiência mais leve da realidade, mas para que se afrouxe a nossa própria percepção da realidade. drogas do real, por exemplo, ayahuasca, LSD... Bufo. Essa é uma coisa. O bufo. É prima ali. O bufo. É extraída do sapo. Ah, do sapo. Parece que é do sapo. É aquela que libera o DMT. Essa parece que é fortíssima. Yacoana, dos Yanomamis. Ah, vou ligar no meu contato de sapo. Olha aí. Cogumelo. O que é que essas drogas, elas colocam a percepção da própria realidade em questão. Ah, não são nem chamadas de drogas, né? No sentido, são rituais religiosos. Exatamente, por isso que elas são ritualísticas e tal. O Baudelaire trata disso também, assim, dessas experiências que, como elas ameaçam a nossa percepção da realidade, a gente perde o conforto do mundo doméstico da realidade. Então, a experiência que a gente tem com essas drogas é muito mais forte, tanto para o bem, que a gente fica numa extrema sensibilidade, né? Assim, eu até consultei um advogado antes de falar isso, assim. Eu já usei muitas drogas na minha vida, assim, inclusive essas dessa família, por interesse em ter uma percepção diferente que não seja da realidade, né? Então, elas te dão um vislumbre do que que é o mundo aquém da cortina da realidade. Então, você... O que é real. O que seria um vislumbre do real. Onde tudo é troço. Onde tudo é troço. Olha, poderia ser um verso do Caetano, que, aliás, não gosta de drogas. Acho que, na minha opinião, justamente porque é um cara sujeito muito bem instalado na realidade... Não precisa dela. E fica muito angustiado com a falta dela. Mas essas drogas do real, só para terminar, desculpa que eu me alonguei, elas te deixam o tempo todo, assim, como se você estivesse o tempo todo entre dois lados de uma mesma moeda. Ou você está extremamente sensível e estático diante de alguma coisa que não é a sua realidade familiar, doméstica, do dia a dia, né? Ou você vira muito facilmente para a angústia. Porque a angústia na tradição, tanto filosófica quanto psicanalística lacaniana, é o nada. E quando a gente... A realidade é o que nos protege do nada. Porque, no fundo, o que a gente tem é nada. A gente inventou um mundo humano, que é a realidade. Se você tira essa invenção humana, é o nada. Então, são drogas tanto extaziantes quanto muito arriscadas. Eu fiquei muito feliz de ter me identificado com o Caetano. Porque eu sou também do Drogas, Eu Quero 5. Eu sou também dessa... Eu não gosto. Eu não gosto. Por exemplo, muita gente fala... Não, antes de fazer um showzinho, eu tomo um negocinho para dar uma aquecida. Eu odeio. Eu jamais vou tomar um negocinho, fazer um show. Porque me tira da realidade. Me tira do que eu tenho certeza que eu sei fazer. Então, por exemplo, qualquer texto que eu vá escrever... Ah, eu vou tomar um vinhozinho. No dia seguinte, é muito pior esse texto do que o texto que eu escrevi tranquilamente, sem nada. Não, mas isso é para trabalhar, né? Porque você... Para trabalhar. Você gosta do ritual. Ah, não, sim. Eu digo assim, para trabalhar. Não, mas... Ah, para me soltar. Para trabalhar. Para encontrar. Não. Eu gosto de estar puro. Tanto que qualquer experiência que eu tive, muito poucas que eu tive, eu odiei todas. Por exemplo, ayahuasca. Eu tomei o chá. Eu odiei com todas as minhas forças. Ainda mais no final. Você fica quatro horas vendo troço, vendo coisa e vendo dragão chinês. Aí, quando falta meia hora para acabar, você retoma a consciência, mas fica vendo. Para mim, foi o pior de tudo. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu só quero ir embora daqui. Eu fico vendo isso que é tudo mentira. Não dá para sair, né? Não dá para sair. Você fica preso naquilo ali. Eu penso, ay, que chato eu ficar nesse troço aqui. Mas meia hora vendo esse monte de coisa que eu não queria. Eu queria estar fazendo coisa. É um sujeito impressionante. Eu parei, me segurei e fiquei, vamos lá. Porque ele não tem a coisa da consciência mesmo. Mas o MC da tua válvula... Ah, você não falou a tua válvula de escape. Você falou, deu uma bela tese, mas não falou da tua. A minha mesa redonda de futebol. Você gosta de ficar lá vendo aquele mesmo papo. Ele é malandro. Até imbecilização profunda. Esse é o meu escape. Você gosta disso. Eu gosto. MC da tua válvula. De verdade, de verdade mesmo, a válvula de escape é a música, mano. Sabia? A música funciona para mim como uma forma de terapia. Ela me desconecta completamente desse negócio que o Francisco chamou de real. Desse troço, sabe? A música para mim abre um portal de um milhão de possibilidades. Eu fico maravilhado cada vez que eu tenho a oportunidade de escutar a música. E às vezes eu nem gosto da música. Mas só a experiência que a música me proporciona já me leva para um outro lugar. Porque eu tenho uma curiosidade. Se eu não gostar da letra, se eu não gostar da estética, se eu não gostar do arranjo, eu tenho uma curiosidade científica no porquê daquilo existir. E aí eu fico tentando cavucar e entender com as minhas ferramentas aqui por que não só aquilo existe, como aquilo chegou até mim, sabe? E isso é uma coisa que me dá um prazer, me dá uma satisfação inenarrável, Fábio. Eu sou desse bonde aí que vocês atribuíram ao Caetano também, que você falou que você também é assim. Eu tenho uma relação muito tranquila com a minha sobriedade, mano, e com o mundo físico. Essa relação aqui, mano, é algo que eu não gosto de abrir mão, porque eu estou sereno aqui na análise. Eu acho que a gente vive num modelo de sociedade que é muito difícil você fazer um rolê da sua casa até qualquer lugar para ganhar seu dinheiro e voltar para sua casa e não ser exposto a uma série de contradições que esse modelo de sociedade produz. Então tem muita mentira, muitas coisas que você vê e você precisa fingir que não viu. E eu acho que no final do dia, tudo isso acaba empurrando todos nós para uma necessidade de fuga mesmo, uma necessidade de janela. E foi isso que eu achei mais bonito no filme, sabia? O Chico falou disso, eu falei também um pouquinho. Eu acho que tratar com leveza, tratar com bom humor, tratar com beleza e tratar... Eu acho que no final, o que eu estou querendo dizer aqui que eu achei bonito é que a ausência do julgamento no filme ela abre uma porta que tem se fechado cada dia mais nas conversas contemporâneas que é a porta do perdão. Uma pessoa pode fazer uma merda com a melhor das intenções, mano. Sacou? E eu vi isso demais no filme. E eu vejo isso cada vez menos, na maior parte das vezes, nas conversas digitais, na vida offline, isso ainda acontece, tá ligado? Mas resumindo sua pergunta também, para não me alongar demais, meu barato é escutar um som, mano. Cara, eu tenho muita válvula de escape, assim, porque eu acho muito rico, assim, esse lugar do escape. Estava hoje pensando nesse lugar da válvula de escape, e aí eu acho que misturando muito tudo que foi dito, assim, eu acho que essa pauta me levou para uma pergunta recorrente da minha vida, é para que caralho a gente vive? No sentido de... Bonito. A gente está correndo atrás do que exatamente? A gente está se esforçando tanto para descansar no fim de semana? Por que a gente se cansou? Para a gente conquistar o que exatamente? É uma questão que permeia a minha vida há muito tempo, assim. Para que exatamente eu estou correndo atrás? Do que exatamente eu estou correndo atrás? E essa resposta vai variando, né? De acordo com o momento de vida que eu estou. Mas esse momento, e esse sim, acho que é igual desde que eu virei adulto, é esse momento da inércia, do ritual, onde eu solto essa válvula de escape, que só um gole de alguma coisa com uma música X ou com um ambiente que eu quiser formar naquele momento pode me entregar. Ou simplesmente ficar deitado num sofá com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diria nosso amigo Raul Seixas. O problema é quando esse momento vira a regra e não a exceção, que foi o que aconteceu na vida do meu pai. Isso é muito doido. Quando eu comecei a ver o filme, eu pensei muito nisso, assim, que meu pai era um sujeito do Rio Grande do Sul, um cara filho de um jornalista, e aí começou a beber porque era muito mais romântico antes de beber, né? Beber é incrível. O problema é você deixar aquilo te controlar, é você ser controlado pela bebida. Essa frase que dizem nos anúncios de bebida, beba com moderação, é verdade. Você tem que ter essa separação. Mas o meu pai, ele desde 14 anos bebia em boteco do lado do jornal, porque era bonito. E ele foi crescendo e foi bebendo. A vida inteira meu pai bebeu. Meu pai fez essa experiência, talvez não o 0,5, mas talvez com 1,0, mas o meu pai foi para sempre um sujeito que bebia. E a personalidade dele se embolou com a bebida até que eles viraram uma coisa só. E até que eles... Era impossível filtrar meu pai da bebida e a bebida do meu pai. A personalidade dele como um todo era baseada em bebida e nas histórias, nas coisas que circundavam a personalidade dele, mas ele só era ele porque havia álcool. O álcool era parte dele. E sem querer romantizar isso, meu pai morreu por isso. Porque ele nunca soube separar. E ele viveu a vida... E a coisa que ele mais amava no mundo, que era eu, ele não pôde aproveitar. Porque ele vivia a vida inteira nesse gap hedonista, que tem que ser um gap hedonista. Meu pai produzia, meu pai fazia tudo, meu pai trabalhava, ganhava dinheiro, porque o álcool não fazia com que ele não conseguisse produzir ou fazer as coisas. O que é muito perigoso. Porque se você tem uma ressaca, se você não vai no trabalho, você começa a sentir as consequências. Então, eu acho que é importante que a gente não faça também uma passada de pano para essa vida boêmia, enlouquecida da bebida e tal e tal, que era um pouco o que aconteceu nos anos 60, 70, onde era bonito a bebida, porque mata a gente.